Ministério da Educação, município Viqueque, simonalista, professores reclamantes, Lio Atosida. Ministério da Educação, município Vique, simonalista, professores e voluntários nos lhe do país. A gente tem que ter a prioridade, a prioridade de que a escola seja necessária. A escola não precisa, a gente tem que ter a prioridade para o ministro de Bata. A oportunidade de agradecer a coordenador da escola básica filial Babuha, o posto administrativo Guato Carbau, Paulo da Silva, informa, antes de que a professora voluntária na rua, a escola, a escola refere, mais bem na área lista, a república e o jornal da república. A escola básica filial Babuha precisa de uma professora na rua, onde a gente tem alunos, a gente tem alunos, quase alunos, recém. A escola primária, a escola de 2017, a escola para o professor voluntário e a Universidade Nacional. O Serviço de Educação do Município Viteca se cria aqui para rodar a verificação. O Serviço de Educação do Município Viteca se cria aqui para rodar a verificação.